Todo dia eu to stonning Em novembro de ontem To fazendo tanto money Money, money, money Todo dia eu to stonning O beat vai virar, cara, para de falar Nossa! Não é nada, cara, cara Tem diferença do poos boy E nós fuma skunk O que vocês querem ver? Save, 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 save A batalha é bate e volta Tipo bate e vira Sabe, meu mano, que agora Você não manda bem Tipo bate, bate e vira Bate, bate e vira A roda virou e cê não pode comer a gang Ae, cê não consegue entender, então pode pá Sinceramente, o beat é muito bom Até porque cê sabe que eu vou te kiss Pocano, meu mano, dá essa risadinha Mas sabe que eu tenho dom Mano, sem maldade esse cara é um fudido Cê sabe que agora ele se fudeu Isso praticamente foi um alto elogio Porque o beat cê baixou e o beat cê escolheu Ae, fica quieto no canto Sem maldade truta cê acha que é DJ Mas tá tudo bem de uma coisa eu sei Que vou chegando agora no pique do CJ Quer falar de roda, bate e bate e vira roda Sabe que, meu mano, agora eu te bato Então já fode pá Porque eu sou diferente Eu sou raiz brasileira Roda, roda, jequiti Jequitiba Tipo, o beat foi eu que escolhi Sinceramente, truta sabe que cê é oprimido Eu sou o escolhido que foi capacitado Cê é o capacitado que não foi escolhido Ae, então tá tudo bem Sabe, meu mano, que agora você fala jequitiba Só que tem que entender que é droga e não de bala Por isso que eu encho de droga e não de bala Encho de droga e não de bala Sabe que agora, mano, eu te bato e você afina A diferença é que na quebrada não é rave Mesmo assim os caras tomam bala em todas esquinas Ae, então fica quieto Quando cê me vê cê sabe que você nunca tá alerto A diferença é que eu te bato com flow e conteúdo Ideologia sempre foto torto e não ereto Só que você errou nessas ideias, meu mano Por isso cê sabe que agora eu tô improvisando Sinceramente, meu truta sabe Que você agora já vai chegar apanhando Cê falou que toma bala em todas esquinas e não é rave Sabe, vagabundo, que esse é o improvisado Mas quem dera o povo brasileiro tomasse essa bala E não ficasse agonizado, não ficasse agitado Agitado, mas vamo falar de outra droga tipo doce Porque isso daí dá um infarto Porque é igual o Big Mac que o sonho era ter uma cama Se todo mundo quem dera tivesse um quarto Ae, sabe que eu te bato Isso que é rima, sabe que é um fato Em dois sentidos cê tá fudido tipo Um nó na garganta e minha rima terminando Que vai ser o último ato Um... Tá bom? E aí, chupap E aí, chupap E aí, meu amor Filtinho na brisa Vamo lá, solta a voz Vamo lá Vamo lá Beleza, ô Mihause Chega no JP lá, mil Não, é pra ter mesmo Ô, quem quiser, mano Fortalecer a grana aí Chega no JP lá E aí é nóis Que nem passou o boné ainda, cara Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dopré Uou Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas de Apolo Uou Apolo, 1 a 0 e é isso Ae, vamo puxar uma vibe daora família, certo? Daquele modelo, levanta a mão geral Puxar aquela vibe braba, 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 braba Vamo deixar morçar não, hein rapaziada De novo, vamos lá Vem, 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 vem Opa, não mexeu Mexeu, pô Entrou louco Que se faz Que se faz Que se faz Vai virar agora, agora Uou 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 220 Eu vou bater no dopre Você vai se fuder Porque nessa batalha Você não é meu trou Copia o flow Copia os clichês Copia as imagens O cabelo do Dudu Vai tomando oul Ali que você já vai perdendo Fala que não Mas mais sou saber Que é verdade Por isso que no momento Não tá compreendendo As ideia que eu passo Que é crust originalidade Tudo bem, cê tinha falado de nó de garganta Mas sabe que agora é sem gracinha Porque eu faço rap, desato nó de garganta Com a mesma linha que eu me forcaria Aê, então tá tudo bem, cê sabe Que na verdade, meu mano, eu sou verdadeiro Você falou que pra ter cama não tem um quarto Como que cê eu te bato no terceiro? Não me bate no terceiro, sabe que você morre forcado Mas nas ideias cê não é inteligente A diferença é que eu tenho essência, sou inconfidência Só com o meu soco a Paulo tira a dente Aê, sabe que cê morre forcado Não adianta que meu rap é eficaz Só que hoje cê tá fudido, eu te mato Do preco, as suas próprias cordas vocais Mas cê vai tirar o meu dente, só que eu vou ter que explicar Que eu encaixo na batida Se tirar meu dente, tem um dentista ali do lado Como cê vai fazer se eu tirar a sua vida? Aê, dá pra mim essa parada Sinceramente, eu tô tocando o som Até porque mano, fala pra mim como que cê vai fazer Eu na sala e ser embaixo do caixão Eu embaixo do caixão, tudo bem Cê sabe que agora, meu mano, eu vou te matando Cê tira minha vida, aqui na batida Mas sabe que nessas ideias eu tô explicando Cê já tá fudido, não adianta cê é iludido Porque seu verso não tem a sensatez Tá tudo bem, cê vai me matar Mano, eu tinha sete vidas, porra, agora eu tenho seis Você tem seis, sabe que agora eu te espanco Infelizmente meu truta sabe que agora Nessas ideias eu vou te deixar no banco Até porque mano, você fala de tira-dente E eu de tira-vida Por isso meu mano, cê me ira Olha que engraçada, eu tiro sua vida E você fecha com os tira É isso rapaziada, vamos votar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apolo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Dupre É isso mano, Apolo 2x0 Lembrando rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apolo